Oi gente, iniciando mais um vídeo para vocês aqui no atacadão do posto 13, que fica aqui em Campo Grande. Gente, de cara, olha isso aqui ó, vários itens remarcados, eu já estou ansiosa como está tudinho para vocês. Se você for novo já se inscreve no canal, deixa o joinha e também me siga no Instagram, que é arroba Laís Canena. Agora vamos para o vídeo. Olha isso daqui gente ó, devido a semana do consumidor, está cheio de promoções ó. Vamos dar uma olhada no que tem de bom por aqui, começando os telhéis ó, joguinho com 6 garfos, está por R$ 20,34. E a colher com 6 também, está por R$ 20,94. Temos aqui a opção assim ó, de petiqueira ou enfeite por R$ 23,00. Olha isso gente, R$ 47,94, olha quanto que era o preço. Ó, mas eu quero ver coisas muito baratinhas. Olha aqui, essa molheira, que linda. R$ 7,98 da Lior, estava por R$ 11,90 anteriormente. Tem também vaso rústico decorativo ó. A unidade está saindo a R$ 25,74. Petiqueira no precinho, olha isso, com 4 divisórias por R$ 13,74. E tem outros itens, mas o preço está assim ó. Olha que lindo isso aqui gente, enfeite oval R$ 59,94. Esse aqui está por R$ 35,94. Esse também ó, R$ 35,94. Agora, esse aqui está muito barato. Balança de cozinha, balança digital. Essa aqui está por R$ 19,99. E tem outras aqui, bem bonitinhas. Estou precisando de uma assim gente, mais bonitinha. R$ 39,99, era R$ 49,99. E tem muitos itens aqui, com o precinho perfeito. Olha essa taça aqui. Olha gente, o preço R$ 9,99. E aqui é o seguinte. Para você pagar o preço de atacado, você tem que comprar a partir de 36 unidades ou acima de R$ 300,00. Para resumir, acima de R$ 300,00 você paga no atacado. Então, eu vou mostrar o que? O preço sempre no varejo para vocês. Essa aqui está R$ 9,99. Tem assim ó. Tem detalhezinhos. Também R$ 9,99. Ou a caixa fechada por R$ 59,94. E tem com cores também. Olha gente, R$ 9,99. Tem azul também. Olha que linda. Ai gente, apaixonada por essa rosa. Muito linda. Aqui tem umas opções de vasos. Que eu vou mostrar para vocês. Olha, que diferente. Eu estou querendo um desse, mas encolou. Está ali atrás. Eles estão por R$ 39,99. Aí tem essa opção aqui também. Ó. Essa menor está R$ 32,99. Ó. Tem assim. Que a gente pode usar como aquário, vaso. Colocar bala, bombom. Enfim. Aí tem nessa cor também. Essa aqui está R$ 19,99. E tem também a bomboniense. Por R$ 39,99. Esse vaso é tão chique, gente. Olha isso. R$ 29,99. Olha esse vasinho que graça. Ai gente, dá até para colocar suco aqui ó. R$ 9,99. Esse modelinho. E olha a jarra da Casa Ambiente. Está com preço excelente aqui. R$ 39,99. Tem o azul, andar. E tem também o rosinha. Aí tem essa daqui ó. Esse modelinho. Só que está mais carinho. R$ 56,99. Mas olha que jarra. Gente, e essa jarra. Ela é muito pesada. Gente, eu estou passada. Estou passada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, marmita da Graciane. Da Graciane. Sabe quanto? R$ 4,99. Deixa eu virar a câmera para mostrar. Calma aí. Como assim? Olha. Vem dois potes. Gente, estou passada. Olha isso. R$ 4,99. Tem outras cores também ó. Roxo, amarelo, verde. Muito baratinho. E vende também a unidade ó. R$ 3,99. Está vendo? Gente, Graciane. Agora vem aqui surtar comigo. Por favor. Olha isso. Que coisa mais linda. R$ 19,99. Cada kitzinho. Que é o pires com a xícara. Gente, lindo demais. E olha isso. Faqueiro, gente. Muito lindo esse faqueiro. Tem assim marronzinho. Ou o vermelhinho. Vinho, né? São 24 peças por R$ 99,99. E tem outras opções de faqueiro. Esse aqui bem tradicional. Com R$ 25,00 em peça. R$ 57,90. Garrafinha térmica. Olha isso aqui. Que legal. R$ 49,99, gente. Adorei isso aqui. Olha isso. Seca a salada. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Olha que legal. Ainda dá para usar como pote, gente. R$ 29,90. Aí tem com várias cores. Laranja, rosa, verde. E olha que baratinho. R$ 2,99. Essa canequinha. De porcelano. Só que só tem nessa cor. Aqui, ó. Mas o preço está ótimo, né? R$ 2,99 em cada um. Aí, virando aqui. Tem essa opção aqui, gente. Caneca por R$ 7,99. Aí dela tem mais opção de cor. Tá vendo? Pretinho. Tem dela lisa por R$ 6,99. Para quem está precisando de garrafa. Para água, gente. Super personalizada. Olha isso. Tá? R$ 9,90 cada um. Tem assim branquinha. Nossa, amei. Imagina padronizar. Tem com azul marinho. E tem com preto também. Ah, e aqui embaixo tem com vermelho. Amei, gente. Ó. E aqui eu comprei a minha lixeirinha, gente. Da Pia. Olha isso. R$ 8,99. Meu modelinho é desse aqui, ó. Mas tem branquinho. E tem coloridinho também. Tem esse modelo, ó. Só que não tem preto. Olha que lindo isso aqui. R$ 9,99. Tem kit também, ó. Esse kit aqui, ó. R$ 44,90. Virando aqui, tem lixeiras maiores, ó. R$ 8,99. Tem de pedal em inox por R$ 100,00. E é menor de 3 litros por R$ 79,90. E tem essas coisas que eu amo. Gente, eu tenho isso pra colocar óleo. Que não suja o armário, ó. R$ 3,79. Esse aqui é pra leite. Tenho também. Que aí não suja a geladeira. Se suja, suja aqui dentro. Aí depois eu limpo. R$ 3,79. Olha que baratinho. E eu tô falando que aqui tem muita coisa baratinha. Olha aqui. R$ 3,50, escorredor. Ai, eu amo essas coisas. Meu Deus. Ó, tem vermelho, preto e branco. Esse aqui, enorme. R$ 4,49, ó. Escorredor pra copo por R$ 7,99. E pra talher. Olha esse daqui. Esse modelinho aqui, ó. É difícil pra pegar, ó. R$ 5,99, gente. E olha isso. Tem também esses cestos fechados. Olha o preço, gente. R$ 29,99 de 60 litros. Tem aqui a cesta assim, ó. Aberto por R$ 19,99. E desse aberto, tem naquela cor também. Eu não tenho maturidade, já falei. Olha, R$ 3,99 pra alho. Esse aqui também, R$ 3,99. Meu Deus, pra cheiro verde. E tem o pra cebola também, gente. Ai, que graça. Amei. Garrafinha no precinho também. Olha isso. Qualquer garrafinha por R$ 4,99. E, ó, mais uma vez. Da Graciane Barbosa. Gente, tô passada que ela tem uma linha. Não sabia. Arrasou. Ó, tem assim. Tem vários modelinhos diferentes, ó. Vocês vão amar essa jarra. Olha isso. Que jarra. Deixa eu ver se esse aqui tá saindo. Não, não vai sair, não. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar essa aqui mesmo. Essa aqui tá com a tampa vermelha, mas tem com a tampa transparente também. Gente, olha que maravilhosa. Ó o preço. R$ 38,90. Tem esse modelo aqui também que tá lindo demais. Meu Deus. Olha, gente. Ai, desse aqui tem essa cor e tem verde clarinho. Por R$ 36,90. Ai, tem mais em conta, ó. Essa daqui tá R$ 14,90. Essa aqui tá excelente, ó. Olha o tamanho. Enorme. R$ 17,90. Tem assim por R$ 25,90. Olha essa da San Remo, ó. R$ 19,90. E a pequena por R$ 15,90. Escorredor com preço baratex. Olha isso. R$ 15,90. Tem branquinho, tem vermelho. Tem escorredor só de prato aqui. R$ 25,90. E o marrom R$ 23,90. E eu tô falando que aqui tem muita coisa baratinha. Olha aqui. R$ 3,50 escorredor. Ai, eu amo essas coisas. Meu Deus. Ó, tem vermelho, preto e branco. Esse aqui enorme. R$ 4,49, ó. Escorredor pra copo por R$ 7,99. E pra talher. Olha esse daqui. Esse modelinho aqui, ó. Ai, difícil pra pegar, ó. R$ 5,99, gente. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se gostou, comenta aqui embaixo. Pode deixar aqui embaixo sugestões de loja. Te espero no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.